E aí galera, uma maçã hoje muito quente É Vamos bater esse campo aqui Vamos ver se o cachorro demora mais de dois minutos aí pra Bora! Procura! Pra amarrar em alguma coisa aí Bora! Aqui ó! Passarinho, vai pra cá Aqui ó! Aqui ó! Bora! Uma maçã muito quente aqui Deve estar com o feixe, querendo Formar, formar no churro Tá querendo, calor abafado O cachorro preto, ele sofre muito com isso Um minuto Já amarrou ali Um minuto aí pra Pra dar a primeira amarrada Faz minha aguardando ali Aí galera, demorou apenas um minuto aí Pra dar a primeira amarrada Olha lá! Nada! Aqui ó! Bora! Tá voando! Bora! Vai pra outra! Bora! Continua! Uma aguardominha aí galera Vamos ver aí se a gente consegue Até os três minutos aí Mais alguma coisa aí Uma aguardominha Não aperdiz Dois minutos eu vou dar um pause Que eu vou pular Pular de lá da cerca E a gente começa aí A filmar Continua a filmagem Tá aí galera Não explorou nem Travessa a cerca Já tá amarrada aqui Eu ia continuar filmando Do lado Do outro lado Ó Eita Me aguarda Bora! Bora! Quando eu tô longe A gente faz isso Bora! Vamos lá! Se inscreva no canal. 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 E aí